Música Quem tava achando que o bicho papão ia botar a viola no saco e desistir do MMA depois de perder a invencibilidade de 8 anos e levar uma trolha do Justin Gate se enganou redondamente. Isso porque Tony Ferguson voltará mais cedo do que tarde. Aliás, ele já pediu publicamente pra estar presente no UFC 254, card do dia 24 de outubro, que terá Habib Nurmagomedov vs Justin Gate como prato principal. E não há como negar que a essa altura do campeonato a integridade física do cara começa a entrar em pauta. Apesar de tantas e tantas vitórias, Ferguson absorveu muitos golpes, recebeu muitos danos. Gate ainda acrescentou alguns quilômetros nesse taxímetro e é até natural questionarmos se ele já não começou a desacelerar aos 36 anos. Será que entramos naquele inevitável processo de perda de velocidade, reflexos e principalmente resistência, atributo do qual ele depende demais? E pra quem tem esse tipo de preocupação, uma má notícia, porque a chance dele enfrentar na próxima rodada o violentíssimo Dustin Poirier, outro bárbaro, é de 99,9%. Em entrevista à ESPN, Ferguson disse que a essa altura do campeonato só aceitaria Habib Nurmagomedov, Justin Gate, Conor McGregor e Dustin Poirier. Os dois primeiros, como sabemos, unificam o cinturão dos leves em outubro e o terceiro está aposentado. Mas claro, não é por esse status que digo que McGregor não vai enfrentar Ferguson na sequência, é pela lógica da situação. Em primeiro lugar, o irlandês não vai tomar qualquer atitude até sair o resultado de Habib vs Gate, então já mela a data que o Ferguson quer. Ferguson vem de derrota, é luta difícil, alto risco e baixa recompensa, uma vez que McGregor, pelos números que traz, não precisa necessariamente vencê-lo pra boletar o title shot. O lance é que a morte do pai do campeão influencia diretamente em qualquer plano do notório. Habib confirmou hoje no Twitter o que o seu empresário já havia dito à ESPN. Se tudo der certo pra ele, pega Justin Gate em outubro, Jorge Sampierre em abril e depois fim de carreira. Dana White e o próprio canadense, inclusive, já embarcaram nessa ideia. Então a tão sonhada revanche do McGregor escorreu pelo ralo. Sua esperança de disputar o título novamente passa a residir na vitória do Gate. E nem assim a garantia, uma vez que se o americano vence, dada a conjuntura, é bem possível que Dana White dê a revanche imediata ao russo. Por isso que pra Ferguson sobra apenas o Diamante, outro que vem de longa sequência de batalhas. O cara, nas últimas cinco rodadas, perdeu pro Habib, mas bateu Ed Alvarez, Justin Gate, Dan Hooker e Anthony Petty. Se passar pelo Tony Ferguson, outro title shot é inevitável. Agora, se é o Cucu e leva a melhor nessa, meus amigos, o atual campeão precisará repensar esse plano de aposentadoria. Não é possível que ele, passando pelo Gate e pelo GSP, negue o title shot a um Ferguson vindo de vitória sobre o Poirier. Seria espírito de porco demais depois de cinco cancelamentos. Ficamos em 31 lutas profissionais e não se fala mais nisso. Agora, sobre o casamento, sei que muitos vão estranhar, mas pra mim, Poirier é favorito nessa aqui. Os motivos são simples, Poirier é um cara que também não cansa, faz 25 minutos sem queda significativa de rendimento. Ele também se tornou um baita striker, soterrou o magnífico Max Holloway, triblou o habilidoso Dan Hooker e derrubou o porradeiro Justin Gate, que por sua vez desfigurou Ferguson. Considerem ainda que se eles forem se enfrentar mesmo no UFC 254, serão apenas três rounds. E o Tony Ferguson, como sabemos, começa muito devagar. Quase sempre entrega o primeiro round de lambuja. E pra finalizar, infelizmente, tendo a achar que os melhores dias do bicho-papão dentro do octógono já passaram. Espero estar errado, mas se tiver certo, ele corre o risco de ficar marcado como um daqueles que levou uma baita rasteira do destino, amassado pelo timing da história. Mas isso, claro, é só um feeling. Vai que ele dá a volta por cima, despacha o Poirier e o mundo todo se ilumina, se anima pra ver Habib vs Ferguson 6. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre esse casamento? Tony Ferguson vs O Diamante, que tá quicando aí, deve ser confirmado em breve. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. E ontem, sim, eu falei sobre Habib vs Justin Gate e a possibilidade do Russo pegar Jorge Sampierre na sequência, né? O plano do seu Abdumanap. Vocês conferem clicando nesse link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima.